E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Família Carioca, no Brasil, né? Era em Portugal. Exatamente, galera. Quero agradecer primeiramente a todos vocês que nos assistem. Estamos acompanhando aí que o canal está crescendo. Obrigado para os novos inscritos. Para os inscritos que já estão, né? Que já nos conhecem, já a nossa trajetória, o nosso caminho, tá? E muito obrigado a todos vocês. Quero mandar um grande abraço. Obrigada também, pessoal, a todos vocês que já estão inscritos e os novos inscritos. E aquelas pessoas também que são muitas, que mandam muitas mensagens positivas e pedindo para a gente voltar a fazer vídeos, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês. E para quem não nos conhece, eu me chamo Laerte e essa é a minha esposa, Martina. Para a gente falar um pouco sobre o nosso trajeto, nossos quatro anos que nós vivemos em Portugal. E, claro, eu tenho, graças a Deus, nós temos a oportunidade. Oi, a minha esposa e o nosso filho, Rafael. Isso. Que agora, no momento, não está aqui. Temos a oportunidade de falar para vocês um pouco da nossa experiência que nós tivemos em Portugal e passar para vocês algumas experiências que nós tivemos do início de Portugal. Então, os nossos vídeos agora, nós vamos fazer uma retrospectiva, posso dizer assim? É, a gente vai contar, assim, do começo, né? Da nossa chegada em Portugal até a volta, né? Ao Brasil. Que foram o quê? Quase quatro anos, não é isso? Foi. Quase quatro anos vivendo em Portugal. Quero deixar aqui também, galera, ó, o contatozinho aqui, tá bom, galera? Transportes e mudanças para todo o Brasil, tá? Nós fazemos transporte, tá? Em todo lugar do Brasil, certo, galera? Vamos lá para a vinhetinha. Vinheta, pum, pá, pá, pum, pum, pá, 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 pum. Então, galera, vamos falar um pouquinho para vocês. Não vou falar nada relacionado a passagens aéreas, nem nada disso. Vou falar o nosso... Até porque isso muda, né? Cada... Cada tempo, né, amor? Muda, muda. Sempre está mudando os preços, dependendo da data. Então, isso não cabe a falar também. Galera, vou mostrar aqui para você aqui, bem rapidinho aqui, ó. Isso aqui nós trouxemos lá na França, tá? É... Da torre, né, amor? Isso. Corriente, ó. Essa veio de lá mesmo. Veio lá na França. Essa torre aqui, nós trouxemos. Nós trouxemos isso aqui, ó. Para quem não conhece, isso aqui é a Fontana de Treve, tá? Assim que nós estávamos saindo da Itália. Nós... Está embaçado, né? Mas pode dar para vocês verem, ó. Chegar mais perto. Isso aqui também, ó. Para quem não conhece, deixa aí nos comentários aí, tá? Você que conhece, você que não conhece. Não vou dizer o nome, mas deixa aí nos comentários, galera. Vocês que conhecem. E esse aqui, galera, nós adoramos vir até aqui também, tá? Deixa aí nos comentários, quem conhece, tá bom? Então, galera. Gente, quatro anos em Portugal, graças a Deus. Muito feliz por ter vivido essa trajetória em Portugal. Foi muito bom estar lá em Portugal, ter conhecido culturas diferentes, pessoas diferentes, personalidades completamente diferentes da nossa, temperaturas completamente diferentes, certo? Isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal. E começando, né? O começo de tudo, né, pessoal? Quando a gente saímos do Brasil, primeira cidade que a gente chegou em Portugal foi o Porto, porque foi escolha nossa, né? Mas não tem só o Porto, né? O aeroporto, né, amor? Tem Lisboa, tem Algarve, mas a gente optou pelo Porto, porque foi uma pesquisa nossa. Sim. E nossa intenção era pousar no Porto, tá? Quero deixar aqui bem claro que nós fomos para o Porto, porque era o nosso plano, nosso projeto, certo? Sendo que nós pousamos no aeroporto de Lisboa, tá? Nós fizemos uma viagem direta, nós não fizemos escala, nós não descemos em outros países, viemos direto para Portugal, foi o voo direto. E nós descemos em Lisboa, e de Lisboa, pessoal, nós pegamos um metro, do metro, nós pegamos um comboio para o Porto, certo, amor? Isso, é verdade, pessoal, é. Só que a gente resolveu ficar no Porto, né? Eu até peço desculpas que eu falei errado, eu falei que a gente desceu no aeroporto do Porto, mas não, realmente foi em Lisboa, mas fomos direto para o Porto, porque a gente optou por ficar no Porto. Só que, às vezes, a gente imagina uma coisa, mas nem tudo é como a gente planeja, né? Chega na hora prática mesmo, algumas coisas mudam. Exatamente. Gente, então, assim que pousamos no aeroporto de Lisboa, começou ali a nossa trajetória aqui em Portugal, né? E confesso para vocês que, assim que nós chegamos em Portugal, na imigração, na polícia do SEF, ouvimos muitas histórias de muitas pessoas, né, que já ficaram, que já foram para a salinha e tal. Na época, não foi, amor, em 2018, estava muito assim, né, sabe? Em 2019, amor, estava muito assim. A galera muito falou, ó, ai, fiquei preso na salinha e tal. Graças a Deus, isso não aconteceu com a gente. Graças a Deus, passamos tranquilo na imigração e de lá, galera, chegamos no Porto, nós pegamos um táxi, pagamos 10 euros no táxi, de antemão nós almoçamos, comemos uma francesinha e comemos aquele cozido a portuguesa, tá? Gostamos da francesinha, não gostamos do cozido a portuguesa, tá? Aconselho é a francesinha, cozido a portuguesa não o conselho, não. É, aí pegamos o táxi, né, amor, fomos direto para o hotel que já tinha reservado, já aqui no Brasil, né? Você já tinha feito a reserva, tudinho bonitinho, ficamos 10 dias, né? Pagamos? A reserva. Foi, amor, foi. Porque a gente não conhecia ninguém, pessoal, indo no Porto, em lugar nenhum de Portugal. A gente foi mesmo como turista mesmo, né, conhecer e não foi, ficamos na casa de ninguém, não tivemos contato com ninguém. A gente realmente deixou reservado o hotel por 10 dias, né, amor? Fomos para lá e dali já começou toda aquela saga, né, de imigrantes. Graças a Deus, nós ficamos 10 dias no hotel e dali se passaram os 10 dias, mas nós já tínhamos ido no shopping, não foi, amor? Já compramos o chip WTF, não foi, amor? É, logo no primeiro dia, né, a gente só chegou, colocou, conheceu, fizemos todo o check-in, né, amor? Deixamos as malas, levamos duas malas e aí a gente já foi no shopping, né, para comprar o chip, para a gente já ficar conectado, né, ali com os telefônicos, aí já entramos nos grupos do Facebook, né, para procurar casa, né? E andar também, né, conhecer pessoas diferentes, né, perguntando, sim, para conhecer, para contato, perguntar, né? Para se saber de alguma casa que estava alugando e tal, e isso a gente todo dia, todo dia, e aí o tempo foi passando, já foi chegando a data, né, amor, do... vem sendo o prazo, né, de 10 dias. E dali, galera, se passaram os 10 dias no hotel, e nós pagamos, se eu não me engano, mais 5 dias naquele hotel, e se passaram também os 5 dias, não conseguimos casa. Não conseguimos. Conhecemos o metro, no porto, conhecemos o comboio, porque nós fomos muito para... Fomos em Braga, Fogos, Aveiro, conhecemos muitos lugares assim, de comboio e de autocarro, para quem não conhece autocarro, é ônibus, comboio é trem, metro é o metrô. Passamos, chegou 10 dias, a gente ainda não tinha conseguido nada, aí, como ele falou, ficamos mais 5, também nada, e aí começou a bater aquele friozinho na barriga, né, aquele medo, né, de caramba, e agora? Aí a gente conheceu uma senhora lá, que a gente comprava até comida lá, né, amor, num restaurantezinho, aí ela indicou um hostel, e não podia ficar criança, mas como ela conhecia a dona, né, amor, ela pediu e tal, explicou toda a nossa situação, muita gente boa, não me recordo o nome dela agora, e aí a gente pagou um mês nesse hostel, né, a gente ficou num quarto compartilhado, para quem conhece, né, é uma casa que você divide a cozinha, o banheiro, com várias pessoas, mas o quarto é privado, né, e aí a gente ficou lá, aí essa senhora também indicou um trabalho, né, amor, para você, que foi lá na Serra das Estrelas. Pessoal, Serra das Estrelas é muito frio, fui completamente despreparado para a Serra das Estrelas, muito despreparado, de quê? De agasalho, de calça, de roupa, galera, fui despreparado, e não aguentei, galera, não fiquei nem dois dias lá, de construção civil, né, era uma equipe de pessoas, de brasileiro, marroquino, indiano, eram muitas pessoas de outros, de angolano, cabo-verdiano, era uma mistura de países, sabe, galera, de trabalhadores na área da construção civil, e eu fui como um ajudante, e eu entendi que eu fugi completamente da minha regra, que, na verdade, não era isso que eu queria agora no momento, que, na verdade, eu precisava de uma estrutura primeiro para a minha família. Não adiantou eu arrumar um emprego, entendendo que eu ainda estava no hostel, certo? E, realmente, como eu disse antes, eu fui completamente despreparado para a Serra das Estrelas. E, galera, eu entendi lá, que eu falei, não é isso que eu estou precisando agora, graças a Deus, financeiramente, eu estava bem, porque muitas pessoas vão para Portugal, né, e vão com o dinheiro em conta, chegam lá com o dinheiro em conta, e precisam de imediato tomar algum emprego, porque o dinheiro acaba. Graças a Deus, esse não era o meu caso, eu fui lá com o dinheirinho, que dá a minha casa aqui, das nossas coisas, daqui do Brasil, que nós vendemos. E foi isso, galera. Eu entendi lá na Serra das Estrelas, que era o momento de eu agradecer e voltar para o Porto. Não foi isso, amor? Exatamente. Inclusive, tem até um vídeo aí no canal, pessoal, né, que a gente conta, né, amor? Toda a nossa programação que a gente fez aqui no Brasil também para ir para Portugal, né? Sim, vou deixar aqui na descrição, vou deixar aqui o link, tá, de alguns vídeos relacionados no início, como nós fizemos. É, a nossa programação para ir chegar lá, né? E aí, depois, né, amor, como você estava falando, né, pode continuar. Então, pessoal, foi aí que nós voltamos, que eu voltei, tá? Cheio de saudade, né, por mais que eu fiquei só dois dias, mas eu voltei cheio de vontade porque estava lá no Porto, Martinelli e Rafael. Entendo uma coisa, pessoal, olha o grande erro que eu cometi. Eu, graças a Deus, financeiramente não estava precisando de dinheiro naquele momento, né? Então, eu fui para a Serra das Estrelas por causa de emprego, mas entendendo que eu ainda não tinha uma instabilidade, uma estrutura para a minha família. Então, eu aceitei o trabalho, sendo que eu deveria agradecer a oportunidade e dizer que não era aquilo no momento que eu precisava. Porque, para você ver, galera, para você não tiver a cabeça ou a mente, assim, focada, se você desfocar, você desvia do caminho. E foi o que aconteceu. Eu dei um desvio de caminho na minha vida naquele momento ali. Porque eu entendi, eu entendi não, eu pensei que eu precisava naquele momento de um emprego, mas não era aquilo que eu precisava. Não era, amor? É verdade. Primeiro, a gente tem que buscar um lugar, né, como ele falou, né, amor? Uma estrutura. É, botar onde você vai morar, né? Aí, depois desse passo, que vem o trabalho, que aí você já sabe onde você vai morar, né, amor? Pode ver aquela questão também do documento, né, endereço. Porque não tinha lógica, a gente estava no rosto procurando casa e ele foi trabalhar. Ainda ia ficar lá uma semana, né, amor? Que não podia nem vir todos os dias. Mas ele só ficou um dia mesmo, que nem ele falou, depois que caiu a ficha, né, amor? Sim, que só, mas nós dois, eu e Martinelli, nós entendemos isso junto, que eu liguei para ela e falei com ela. Falei, amor, não é isso agora que eu estou precisando. E foi um grande erro que eu cometi naquele momento. E, graças a Deus, eu voltei, galera. Voltei, peguei um comboio, era a Constituição Civil, tá? Era uma obra, tinha muitos brasileiros, como eu disse anteriormente. Muito frio, galera, muito frio mesmo. E eu e Martinelli, nós entendemos que a gente precisava comprar um carro. Sendo que a gente ainda estava meio desligado dessas coisas. E por quê, galera? A gente não foi com orientação de parente, de amigo, de nada disso. Nós fomos, eu e Martinelli, a gente estudou um pouco sobre o país, sobre os lugares e fomos, galera. Então, realmente, é normal cometermos um erro, né? Cometermos erro, nós somos seres humanos e cometemos. Voltei, galera, voltei para o porto e foi daí, galera, que nós compramos um carro, tá, galera? E eu quero agradecer a todos vocês, tá? Por essa parte, né, amor? É, e não se esquecendo também, amor, de falar que é muito importante, pessoal, assim que vocês chegam, já adquirir o chip. Por quê? Porque para comprar carro, né, mover casa, você tem que entrar no Marketplace para pesquisar, marcar visita, como aqui no Brasil. Lá funciona da mesma forma. Sim, e a maioria das partes em Portugal sempre tem internet. Tem internet em autocarro, tem internet dentro dos shoppings, tem internet em algumas praças, né? Na maioria dos lugares, hoje em dia, a internet está fácil de você utilizar. Mas caso você não consiga, nós compramos o chip WTF. Esse chip nós pagamos 10 euros e ele teve uma durabilidade de, se eu não me engano, acho que foi três meses. Sim, três meses. Foram três meses de ligação e internet. Pô, 10 euros, galera, um chip de três meses. Agora nós não sabemos como está, mas nós compramos esse. Mas essa dica é muito valiosa, pessoal, né, amor? Do chip para vocês terem esses contatos. Porque hoje em dia, né, muita coisa que você compra pela internet. Então, foi muito importante, né, amor? A gente conseguiu comprar o carro, conseguimos alugar o apartamento. Parte 2, galera, agora, tá bom, galera? Assiste aí, tá bom? Deixa seu like aí nessa parte. Deixa nos comentários aí que nós respondemos vocês. Vou deixar aqui na descrição aqui o Instagram, vou deixar o Facebook, tá? Vocês querem entrar em contato, tá bom? Vocês podem entrar em contato, se tiver alguma dúvida, tá bom? Nós respondemos vocês, tá bom? Vamos pular agora para a parte 2, galera, tá bom? Que é o próximo vídeo, valeu? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu.